Sr. Presidente, questão de ordem, com base no inciso 4º do artigo 114, combinado com o artigo 95 e com o inciso 1º do artigo 175, Presidente. A gente vê diversas falas aqui de diversos parlamentares que desrespeitam o que está expressamente previsto no nosso regimento interno dessa Câmara dos Deputados. Artigo 175, Presidente, o deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, inciso 1º, desviar-se da questão em debate. O que a gente viu aqui nas últimas falas, mesmo nas indicações das lideranças, é algo absolutamente antiregimental e o que o regimento prevê é que o presidente caçará a palavra. Atenção, Presidente, o que está previsto no regimento é que V. Exª caçará a palavra, não que V. Exª tenha a faculdade de caçar ou não a palavra, mas expressamente o regimento interno dessa Casa determina que se o deputado se desvia da matéria em debate, deve, portanto, ter a sua palavra caçada por V. Exª sem margem nenhuma para discricionariedade. Mas, mas, já que é para se desviar da matéria, eu quero aproveitar a ocasião, Sr. Presidente, para falar... Sr. Presidente, para falar, Sr. Presidente, para falar, Sr. Presidente, Sobre uma das parlamentares Que mais atrapalha o funcionamento dessa casa Que mais obstrui as votações dessa casa Em discurso vazio Que é a deputada Erika Cocay Que acaba de virar ré em investigação Sobre repasse de salário de assessor E agora eu aproveito e repito Que ainda tem mais um minuto, senhor presidente Deputada Federal Erika Cocay Virar ré em investigação Sobre desvio de salário de assessora Deputado, deputado Vossa Excelência tem a palavra para falar do assunto Muito bem, artigo 155 Não, é uma questão de ordem Quer falar sobre a deputada Se inscreva e faça que nem os outros Que eu não vou cortar a sua palavra Agora, numa questão de ordem Aí você vir politizando, não dá, deputado Na questão de ordem, não Pode terminar Então, perfeito Sinoria, não Perfeito Encaminhado a CCJ Presidente, obrigado Senhor presidente PSB